oláááá galera aqui tá falando André que eu estou de volta com mais uma gameplay de Battlefield 4 e hoje jogando de sniper galera vou deixar vocês depois que terminar de falar aqui pra vocês como estou jogando nesse sniper o vídeo inteiro dessa gameplay que ficou muito boa estou jogando de sniper fazendo bastante objetivo e matando bastante cara sendo bastante agressivo foi bastante agressivo com essa sniper destruiu alguns tanque peguei algumas regs legal da hora vocês vão curtir bastante essa gameplay então vou deixar parar de enrolação e deixar logo vocês com essa gameplay que está boa pra caramba fique com o vídeo galera aí pode me dar uma carona um e aí E aí e aí e aí Vizinho, vizinho, vizinho. 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 Tchau, tchau. T-4, установил. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.